Gente, olha o piso da matéria que a gente tá muito feliz. Três alagoanos irão representar a seleção brasileira de Kung Fu. Já estão treinando. Vão se juntar à delegação nacional, à seleção nacional, para irem para a China. Isaac, Miyago e o nosso querido Vitor. Veja a matéria. Estamos aqui com Júnior Miyagi, Isaac e Vitor. Eles foram selecionados para o nono campeonato mundial de Kung Fu na China. Vamos falar agora primeiro com ele, o Master. Júnior, conta a coisa pra gente. Como é que você recebeu essa notícia tão grandiosa, cara? Cara, foi... Ficamos bastante felizes. A gente já vinha treinando pra isso. A gente tava com essa preparação, já focado nesse evento agora. A gente já vem dois, três anos pensando nisso. Vimos trabalhando e o resultado saiu. E assim, alegria acima de tudo. E sem sombra de dúvida, ficamos bastante felizes com essa convocação. E atingi o índice técnico pra representar Alagoas, Brasil, num evento tão grandioso que é o Mundial. Vitor, conta a coisa pra gente. Essa notícia, como foi recebida, cara, por você? É, com muita felicidade, né? Porque assim, eu sonho acho que todo praticante de Kung Fu, ou todo atleta de arte marcial, é competir na cidade natal, onde a sua arte marcial foi criada. Então assim, a felicidade é muito grande. E as categorias? Fala um pouco pra gente. As categorias que eu vou participar é categoria D, que é adulto. Outras Mons do Sul. E armas maleáveis, com a arma chamada Gil-Gebien, corrente. De pavão. Agora vamos pra ele. Grande Isaac, que chegou aqui, tava dormindo, mas acordou, tá desperto. E vai falar pra gente agora como é que tá sendo o seu treinamento pra chegar lá na China e fazer bonito. É, o meu professor que treina online, ele tá me ajudando a ir pra China. Aí nessa hora era bem de manhãzinha, quando ele tava ligando, eu pensei que era o treino. Aí quando eu ligo, era ele dizendo que era pra eu ir pra China. Agora manda um recado lá pro pessoal, falando que você vai fazer bonito, tá treinando muito. A Lagoas tá orgulhosa de você, viu? Eu vou fazer muito bonito e representar o Brasil na China. E pra estar aqui, alguns colaboradores foram essenciais, né? É, claro. Com certeza. Na relação a gente, o delegado Leonan deu maior força. JK Design, o Alisson Quirino, que é o nosso fisioterapeuta. Cleide Cabelos, que dá maior força aí ao Isaac. Essas pessoas contribuem, fazem com que a gente evolua mais, pense mais, se dedique mais e faça trazer bons resultados. E com isso a gente consegue. Os colaboradores fomos os amigos, tá? Na Vaquinha, com o último campeonato. Contribuíram bastante e a Prefeitura do Pilar que deu apoio total. Olha, nós estamos muito felizes, viu? Olha, mas no entanto um pouco preocupados, porque eles precisam de apoio para viajar. Não só as viagens para São Paulo e o segundo treinamento já é no dia 21 de junho, como também para a China. Vamos aí os empresários, entusiastas, pessoas que gostam de artes marciais e que você tem orgulho de ver a Lagoas no ponto mais alto do ponte. Vamos ajudar aí, viu? O link do site e também o PIX de todos eles. Valeu? Esporte Campeão, oferecimento SESI, pelo futuro do trabalho. Faça já o nosso vestibular online e vencer o MJ. Santa Juliana, a que melhor qualifica. E arte cores, impressão digital.